Todo mundo fala de inteligência, né? Inteligência é um tema que é difícil a gente navegar por conta da própria natureza da atividade, né? Aí o Seixas falou aqui, pô, deixa ele falar do curso de inteligência, pô. É questão de oportunidade e a formação do curso de forças especiais, que eu praticamente não falei, eu acredito que outros tenham falado. Você trabalha para planejar e executar operações contra a guerrilha e operações com movimento revolucionário patrocinado, ou seja, você monta uma guerrilha no outro país, você trabalha com operações psicológicas, você trabalha isso tudo com destacamento de forças especiais, destacamento operacional de forças especiais do OFESP. E você tem especialidades ali dentro. Você tem o oficial comandante, você tem o oficial de operações e de inteligência, tem o oficial, o subcomandante que cuida da logística também, são quatro oficiais da previsão e oito sargentos. E os sargentos têm os especialistas com a série de atribuições, mas são basicamente especialistas em demolições, ou em armamento, ou em saúde e ou em comunicações. E esse pessoal faz um estágio amplo, faz estágio no caso do... Todos fazem, os oficiais fazem um pouco de... em hospital, etc. A inteligência também. Mas os sargentos vão até para o hospital, vão para o IME, vão para uma série de lugares aí, porra, e trabalham no estado da arte aí, na capacitação deles. E com isso aí você consegue fazer aquele grupo harmônico ali, especialistas, e consegue potencializar isso aí, e trabalha com corações e mentes. E consegue também fazer aqueles reconhecimentos estratégicos, profundos, para poder orientar outras operações, para fazer o guia-aire avançado, como foi falado. Para apoiar uma operação de comandos, para conseguir suprimentos especiais, que eles não conseguiram se infiltrar, para poder fazer a interdição de um alvo. Então, é um trabalho muito gratificante. E eu digo mais, o pior ou o mais difícil, não é o curso, é depois você exercer aquela capacitação. É muito gratificante, mas é uma vida árdua. Então, isso não nos torna melhor, nem pior do que os outros. Somos apenas diferentes. O combate não convencional, é a guerra irregular, e é uma coisa diferente. São 12, né? 4 oficiais e 8... Isso, estamos na plenitude, né? Sim. Parece pouco, né? E porque é um em cada... Mas é um multiplicador de forças. Exato, é isso que é o multiplicador de forças. Parece pouco um em cada especialidade ali, só que o que é se um multiplica a força, e monta a guerrilha, né? E aconteceu, você pega... E o detalhe, é interessante a gente destacar. Muita gente chama, não, tal país tem forças especiais. Não tem. Poucos países têm forças especiais. Ele pode ter comandos, ele pode ter outras especialidades. Forças especiais poucos países têm. Estados Unidos, que eu sei, forças especiais, que trabalham com essas matizes que eu citei, tem nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não me recordo agora de outros países. Agora, tem... Aí você fala, o SAS é forças especiais? Não é. Não é. O SIL é forças especiais? Não é. Ele é uma força de operações especiais. Não é forças... Não é operador de forças especiais. Que é o boi na verde lá, nos Estados Unidos, e é o gorro preto aqui no Brasil. Mas só esses dois, senhor? Que eu me lembre agora, posso estar falando besteira, mas que eu me lembro, esses dois. Aí você fala, não, mas eu ouvi dizer que na Colômbia tem. Não, eles até chamam lá, mas não é forças especiais. Não é multiplicador de forças. É para ações diretas. O comando, ele faz as ações diretas. É o pé na porta. Sim. A gente brinca, né? Fala que o comando mete o pé na porta, o FE vai lá e abre a porta. Mal comparando. Mas dentro da formação do FE, é muito importante ele ter como requisito comandos, que nos Estados Unidos não é. Porque ele entende. Aí vai aquele aspecto da empatia. Então, eu consigo compreender melhor as suas necessidades para poder lhe apoiar e auxiliar as suas necessidades. O quê? Eu tenho a tua especialidade. Então, tem a ver com isso também. Sim. Então, se você pegar o nível de aprovação no curso de FE, o cara só tem que ser comandos e PQD para poder fazer o FE, então, duas coisas simples. Então, ele tem um nível de aprovação muito maior. Beira aí, os 100%, 90%. Está preparado e a ideia é essa mesmo. Mas lá nos Estados Unidos, se você pegar, eu acho que não chega a 30% no curso de FE. Porque o curso de FE faz toda aquela parte psicomotora e afetiva de seleção que o comandos faz. Então, eles têm o Rangers, que é uma preparação de uma tropa especial também. Eu falei do PQD aqui. Tem os paraquedistas, tem os Rangers. E tem os Green Beret. Então, os Poenas Verdes, eles fazem a seleção deles, o curso, e saem do zero também. Então, eles têm um nível de reprovação maior. Ah, e se é porque ele é pior? Porque o curso é pior? Não. Porque pega você cru para poder lapidar o diamante. E se você for unificar aqui o nível de reprovação que tem no comandos, vai chegar a mesma coisa similar? É. Próximo disso? É. Porque é o seguinte, às vezes, é aquilo que eu te falei, tem um aspecto sorte, né? A audácia, a fortuna, a jubate, é... Pô, a sorte protege os audazes. Tem o aspecto sorte e tem o aspecto saúde, tem o aspecto psicológico, tem o aspecto pessoal. Então, às vezes, a matéria-prima que vai para o curso, ela é de uma qualidade menos eficiente do que a matéria-prima de outro curso. Ah, então, o cara ser reprovado do curso, ele é um porcaria? Não, ele não é nada. Simplesmente, ele não tem pendor para aquela atividade. Isso não o torna também pior ou melhor do que ninguém. Eu fui reprovado no curso, eu sou um porcaria? Não. Você é alguém que teve a coragem moral de enfrentar um desafio, mas que, infelizmente, não logrou êxito. Mas você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é corajoso. Então, a gente tem que ter essa percepção também. E é o grande mérito. Não, não. Esse cara aí, porra, ele foi embora na segunda semana. Esse cara aí, porra, ele não é nada de ruim por causa disso. Isso aí é outra referência que a gente tem. Me chamou a atenção, voltando à questão dos países que têm as forças especiais, pensar, pô, Inglaterra, França, Alemanha. Alguns até chamam, mas, na verdade, são forças de operações especiais. Eu não tenho conhecimento agora. Poderia até pesquisar para depois passar. Mas são poucos. São poucos. E aí, se você falar, vem cá, mas eu perguntei. Eu estive lá em Bogotá e eu vi um cara que chamaram de forças especiais. Por que não? Porque ele tinha o curso de lanceiro, tinha o curso de PQD e não sei o quê. Aí, ele era chamado de forças especiais. Na verdade, ele era de força de operações especiais. Que também está no escopo do fuzileiro, do comandos anfíbios. Como eu falei, ação direta. Está no escopo do Grumec. Mergulador de combate. São forças de operações especiais. Está no escopo do Esquadrão Aterrestre de Salvamento, do Parassá. Aqui, nas Forças Armadas, eu acho que é isso aí. São as forças de operações especiais. Sim. E aí, a diferença... Os comandos são forças de operações especiais. E aí, o Forças Especiais do Exército é o único que tem essa... Essa capacitação. Essa capacitação de você conseguir multiplicar a força, montar guerrilha ou, então, desarticular. E ele é usado também para intensificar o adestramento de outras tropas regulares. Porque ele é um cara com um nível de especialização maior. Então, é como você trazer um PHD para dar aula para o professor que não é PHD. O professor vai melhorar o conhecimento dele. Entendeu?